Música Que delícia! Gente, faça! Hum! Não quero nem parar de comer. Gente, é muito gostoso. É muito bom mesmo. Pãozinho lua de mel. É maravilhoso. Ele é macio, ele é fofinho. Gente, é uma delícia mesmo. Vale a pena você fazer. E olha, dá até pra você. Servia também uma testinha de aniversário. Faça bem pequenininho. Que fica maravilhoso. Aí eu vou continuar. É muito bom. Música Vamos preparar essa receita hoje. Eu vou explicar pra vocês passo a passo como é feito esse pãozinho lua de mel. Gente, é uma das melhores receitas maravilhosas. Vem comigo. Olha aí. Maravilhoso. Música Nós vamos precisar, pra massa, 500 gramas, mais ou menos, de farinha de trigo, 3 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 120 ml de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 2 pitadas de sal, 15 gramas de fermento biológico seco. Para o recheio, doce de leite ou suficiente. Para umedecer, 1 xícara de chá de leite, 1 garrafinha de 200 ml de leite de coco, 1 xícara de chá de açúcar, 1 pacote de coco ralado seco. Vamos à nossa receita? Agora nós vamos preparar a nossa massa, né? Então nós vamos jogar assim o leite morninho, tá? Aquela temperatura bem leve mesmo, como se fosse uma madeira de um bebê, tá? E o fermento? Olha, eu estou usando o biológico seco, mas você pode usar o fresco também. Aí no caso você vai usar 30 gramas, tá bom? Vamos colocar o açúcar e os ovos. Uma pitadinha de sal, duas pitadinhas de sal. E a manteiga ou margarina. Então agora a gente vai misturar. Se você quiser, você pode bater no liquidificador. Eu já faço direto na bacia, que é super rápido, não é mesmo? Fica até mais prático pra gente, não é mesmo? Então é só misturar assim, muito bem misturadinho. Que é uma receitinha bem fácil mesmo da gente preparar. E aqui embaixo, na descrição, ela está a quantidade assim exata de tudo, tá bom? Olha, agora nós vamos colocando assim aos poucos, né? A farinha e misturando, assim com uma colher, né? E a gente vai misturando tudo. Então a quantidade da farinha é mais ou menos assim 500 gramas. Pode ser que vai mais ou menos, porque vai depender muito do tamanho do ovo. Vai depender da umidade. A sua farinha, ela absorve muito o líquido, não é mesmo? Então fica assim mais ou menos, você sempre tem um pouquinho a mais, porque você pode precisar, não é mesmo? Se você for bater no liquidificador, todo o líquido, você pode bater o fermento também, tá? Que não tem problema nenhum. Só a farinha aqui não. Agora nós vamos colocar a mão. Olha, eu já coloquei as 500 gramas de farinha, certo? Faltou mais um pouco, olha, tá vendo? O ovo tava meio grande. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar mais um pouquinho. Eu tenho aqui uma xícara de chá. Então agora a gente vai usando, caso for necessário, pra gente continuar a nossa receitinha. E agora nós vamos colocar na bancada. E vamos trabalhar essa massa, mais ou menos assim uns 7 a 8 minutos. Deixar ela bem fofinha mesmo. Você vai rasgando, caso ela começar a grudar, você joga assim mais um pouquinho de farinha. E assim vai, olha. Mas você sempre tem que tomar cuidado pra não colocar muita farinha, porque a gente quer aquela massa assim, aquele pãozinho assim bem fofinho mesmo, né? Olha, começou a grudar um pouquinho, só coisa mínima, tá? Você vai colocando, olha. Pessoal, olha, a massa, olha, tem que ficar bem fofinha, tá? Amassei ela bem, ó, tá vendo? Não tá grudando, ó, lavei a mão, você segura na massa, não gruda mais nada, mas ela tá macia. De uma xícara de chá, olha, olha quanto que ainda tem de farinha, certo? Então a gente nem vai usar, usei bem pouquinho. Aí você vê na sua se vai ser necessário, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouco dessa massa e não tem necessidade de você pôr ela agora pra descansar, certo? Então nós vamos fazer assim uns rolinhos e nós vamos cortar assim mais ou menos uns dois dedos, olha, de massa, olha. Tá vendo? Ou você põe uma balancinha que você vai pesando quantas gramas e aí o tamanho, você faz o tamanho que você quiser, tá bom? Que sempre vai dar certo. Aí você põe, se um ficou um pouco grande, você faz isso, ó, tira um pouquinho, junta aqui, olha, tá vendo? E nós vamos fazer a bolinha, olha. Não precisa de farinha, não precisa de nada. Fez a bolinha, vamos colocar já direto na assadeira. O que que eu fiz aqui? Eu untei com margarina ou manteiga e enfarinhei assim com a farinha de trigo. E nós vamos colocar numa boa distância porque ele vai crescer, não é mesmo? Então a gente pode amassar, olha, achatando, que é pra ele ficar unido. Depois você vem tirando o peso da mão, olha. Ó. Tá vendo? E vai colocando, ó. Por exemplo, aqui, este tamanho só vai caber umas três bolinhas nessa fileira, porque eu não quero que ele se junta. Olha, deram 35, olha o tamanho que é, tá? Mas aí vai depender do tamanho que você vai fazer o seu, certo? Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pano em cima, que é pra não ressecar. E vou levar até o forno, veja bem, desligado, tá? É pra ele crescer. Então ele vai aumentar, vai ficar o dobro do tamanho. Vai demorar o tempo, assim, mais ou menos, de 30 a 40 minutos. Vai depender muito da temperatura do dia. Quando o dia está frio, a temperatura tá meio geladinha, geralmente demora um pouquinho mais, tá? Mas se tá calor, 30 minutos já a gente vai levar ele pra assar. Então aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então agora nós vamos deixar ele descansando. Olha, numa caneca, assim, numa panelinha, você vai colocar o leite. O que que nós vamos preparar agora? Aquela calda, pra gente umedecer os nossos pãezinhos. Então eu vou colocar o leite, já coloquei. Agora o açúcar e o leite de coco, que dá aquele sabor, assim, incrível, não é mesmo? Que fica, assim, bem gostoso. Vamos misturar. Eu gosto, assim, de ferver. Por quê? Porque a durabilidade, assim, é maior. Porque a hora que a gente embeber ele, tudo, deixar ele prontinho, aí eu vou explicar pra vocês como vocês vão guardar esses pãezinhos, né? Pra estar sempre gostoso. E se você não quiser colocar açúcar, aí você vai falar, dona Dirce, posso colocar leite condensado? Pode sim. Então aí você vai retirar o açúcar e colocar meia caixinha de leite condensado, tá bom? Mas eu aconselho sempre você levar no fogo pra ferver. Olha, vou ligar o fogo alto e vou deixar até levantar a fervura, tá bom? E aí eu volto pra continuar a receita com vocês. Olha, começou a ferver, né? Então eu deixei, assim, mais ou menos um minutinho fervendo. Você fica de olho, porque pode derramar tudo. Então você abaixa o fogo. Olha, ele fica até um pouquinho, levemente, assim, mais grossinho. Já está pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reservar ele e deixar ele esfriar, tá bom? Olha como ele cresceu, pessoal. Tá vendo? Que bonitinho que fica. E agora eu vou levar no forno 200 graus. E mais ou menos é de 20 a 25 minutos, porque eles são pequenos, né? E não precisa pincelar, não precisa fazer nada disso, né? Você vai perceber que ele começa a querer dourar um pouco em cima e já está pronto, tá? Porque aí vai depender de cada forno, tá? Se o seu forno assar um bolo é 200 graus, você usa 200. Se é 180, você usa 180, tá bom? O meu comi o aço bolo em 200 graus, então eu vou colocar 200, tá bom? E eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, agora nós vamos rechear, assim, os nossos pãezinhos, olha. Então ele está morno ainda, ele saiu agora pouco do forno, né? Então é essa a cor, ele não vai ficar muito dourado, porque nós não pincelamos nada. Então não tem necessidade de você deixar lá, senão ele vai ficar muito duro, né? Então você vai pegar, assim, o leite, o doce de leite. Eu estou usando o doce de leite comprado, sabe? Comprado pronto. Mas você pode fazer com leite condensado. Eu tenho aqui no canal, você deixa 45 minutos na panela de pressão, cheio de água, põe a lata lá fechadinha, tem que ser de lata, não pode ser de caixinha. E depois você deixa esfriar, vai ficar um doce de leite. Mas você pega, assim, de uma marca boa, que você já conhece e pode utilizar, fazer o mesmo que eu estou fazendo. Então eu coloquei aqui num saquinho, né, numa manga de confeiteiro, coloquei esse bico, assim, com esse furinho, né? Então nós vamos fazer isso, ó, empurrar lá dentro, ó. E vamos apertar, olha, vamos encher de doce de leite, ó. Olha, é do lado, né, você fura, empurra lá quanto der, certo? Não deixa varar, aperta, olha, e vem retirando, ó, vem puxando. Olha, não tem como ficar ruim, tá vendo? A gente vai fazer isso em todos. Sabe aquele leite que nós perdemos com leite de coco e açúcar? Ele já está em temperatura ambiente, não precisa deixar gelado, tá? Então, olha, tudo já recheadinho, incrível o sabor que está. Você vai pegar ele e você vai colocar ele aqui dentro, olha, tá vendo? Você vai jogar ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Pode colocar uns três, não tem problema. Aí você vai pegar ele molhadinho e vai colocar no coco ralado e vamos passando, olha. Olha que delícia que vai ficar. Olha que delícia mais difícil do nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.